Música Cazuza e Angela Rurô eram muito amigos, confidentes, tinham muita intimidade um com o outro. Cazuza admirava tanto a energia e o espírito independente de Angela, que certo dia resolveu escrever uma canção em homenagem a ela. Letra pronta, ele chamou o amigo Frejá para ajudar no término da composição. Frejá e Cazuza mantiveram uma amizade mesmo depois que o cantor saiu do Barão Vermelho. Animados com o resultado, os dois enviaram a fita para Angela, que primeiro ligou para o Frejá, com quem ela não tinha a mesma amizade, e foi bastante educada, cordial com ele, dizendo que havia gostado dos arranjos, mas que seu próximo disco já estava com o repertório fechado. Por isso, recusaria a canção. Já para Cazuza, com quem ela tinha intimidade, abriu o jogo e disse que não gostou da música e menos ainda da letra, ressaltando que o trecho que disse que ela era uma garotinha não tinha nada a ver com ela. E sabe também o que não tem nada a ver? Você ver os nossos vídeos e não se inscrever no canal, horas. Afinal de contas, quando você se inscreve, recebe notificação de vídeos novos. Além disso, há muitos outros vídeos para ver aqui, e se você gostar, dá o likezinho, faça seu comentário e compartilhe. Nos ajude a manter este projeto no ar aqui no YouTube. Bom, voltando aqui à canção, Frejá e Cazuza, diante da recusa de Angela Rorô, decidiram engavetar a canção. Isso tudo aconteceu em 1988. Dois anos depois, Cazuza infelizmente morre, e naquele ano, Kassia Eller lança seu primeiro disco. E quando ela trabalhava no seu terceiro álbum, entre as sessões de estúdio, ela amamentava o seu filho Chicão e curtia a maternidade. Um produtor da gravadora ligou para Frejá e perguntou se ele tinha alguma canção que pudesse ser gravada por Cássia, e na hora, Frejá lembrou daquela canção engavetada. Porém, considerando que Angela Rorô era a verdadeira dona da canção, Frejá ligou para ela perguntando se podia dar a canção a uma outra pessoa. E Angela se sentiu bastante incomodada com o motivo da ligação, repetindo que não tinha gostado daquela canção e que nunca a gravaria. Frejá ficou constrangido, mas pelo menos tinha a permissão que queria. Quando Kassia Eller ouviu a canção pela primeira vez, se sentiu comovida com a letra e decidiu ensaiá-la imediatamente, depois a gravou e incluiu naquele seu terceiro álbum. Até ali, Kassia era pouco conhecida, mas essa canção a colocou no panteão de cantoras famosas do Brasil. Malandragem se tornou o maior sucesso de Kassia Eller por três fases distintas. Em 1995, a versão original entrou na trilha sonora da primeira temporada de Malhação. Em 1996, no álbum ao vivo, onde as canções foram arranjadas com três violões, a versão de Malandragem fez outro grande sucesso. E em 2001, mais um outro grande sucesso, dessa vez com a versão de seu trabalho acústico para MTV, que vendeu meio milhão de cópias e ganhou o Grammy Latino de Melhor Disco de Rock. Certa vez, num show que Angela Roró fazia no Rio de Janeiro, Kassia Eller entra no palco durante o bis e Angela cantou a canção com a amiga, no momento em que Frejá lamenta muito não ter visto. E após a morte de Kassia Eller, Angela Roró passou a incluir Malandragem em seu repertório. Mas antes, ela sempre dizia que eu sou a idiota que ganhou Malandragem de presente e não quis gravar. Malandragem. Ouça as versões dessa canção nos links que estão na descrição do vídeo. Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco